Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito boa tarde a todos. Este é um debate que é muito importante, mas ele não é só um debate sobre a Praça do Império ou sobre os brasões florais. Aliás, percebe-se claramente que não é de todo um debate sobre os brasões florais quando a direita, com a perspectiva de os poder terem calçada, rapidamente aceita essa proposta e esquece completamente a arte floral. Este é, na verdade, um debate sobre a memória, sobre a identidade da cidade, sobre a nossa história recente e sobre aquilo que escolhemos glorificar no espaço público. E nós hoje tivemos também aqui um muito bom exemplo de como a direita municipal não tem pudor em defender uma visão parcial da história, constantemente assente em mitos e no saudosismo do império. E, portanto, aquilo que se trata aqui também não é de defender a história, nem é de defender o património histórico português. Este tema, na verdade, só reforça o imenso vazio de ideias e a falta de projeto político que a direita tem para o futuro da cidade de Lisboa. Mas já que falamos sobre a questão histórica e ela é efetivamente importante e a memória histórica é efetivamente muito importante ser preservada, caberia também perguntarmos à Câmara Municipal porquê que não avançou ainda a criação do Museu da Expansão Marítima, como aliás estava previsto no programa eleitoral. Estes brasões coloniais que a direita quer recuperar, eles foram construídos com um objetivo muito claro e não é à toa que eles foram construídos em 1961, no preciso ano em que se inicia a guerra de libertação em África. Eles queriam reafirmar a soberania de Portugal sobre a África. E não é nisto que se revê a Lisboa do século XXI. Não é na sua reconstrução, em pedra, nem de qualquer outra forma, senhores deputados. A resposta a esta questão é claramente não. A Lisboa do século XXI não se revê na identidade imperial que muitos querem resgatar. Obrigado. Obrigado.